Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff se reúne na manhã desta segunda-feira com a Comissão Executiva Nacional do Partido da República, o PR. À tarde, a presidenta visita o Hospital Estadual dos Lagos Nossa Senhora de Nazaré, em Saquarema, no Rio de Janeiro. O hospital, que está sendo inaugurado hoje, recebeu investimentos de 38 milhões de reais. São 9 mil metros quadrados de área construída, 54 leitos em enfermaria e outros 20 leitos em UTIs. Logo depois, a presidenta participa da entrega de 998 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, na cidade do Rio de Janeiro. Direto do Planalto, Ricardo Carandina. Legenda Adriana Zanotto